Reboça porque não foge o dia Me ajuda a arrancar do peito esta dor Eu tenho em meu lado ela igual Sabendo com a liberdade este amor Pai, levas-te ao longo ótimo Para arrancar esta dor E nisso te lemos de amor Pai, levas-te ao longo ótimo Para esquecer esta dor E nisso te lemos de amor Pai, levas-te ao longo E nisso te lemos de amor Pai, levas-te ao longo E nisso te lemos de amor